Para agilizar a justiça, vou fazer como Cristo fazia. Eles querem tomar-te a capa, dar-lhe também o vestido. E eu vou dar ao Sr. Presidente da Assembleia mais ativos pessoais para ajudar a justiça corrupta da Madeira a cumprir os seus desígnios, a penhorar ativos para entregar à Sra. Maria João Marques. É esta a justificação de José Manuel Coelho para tirar a roupa em plena Assembleia Regional da Madeira. Terminado o discurso, não perdeu tempo e passou à ação. Assim não dá, se o deputado fosse um mês de qualquer coisa, agora assim não. Sr. Deputado, desculpe, aqui não pode fazer, desculpe. Os seus deputados são suspensos dos nossos trabalhos. Trabalhos suspensos depois da ousadia do deputado que, para além do casaco e da camisa, também tirou as calças e os sapatos. Depois, ainda volta à tribuna para o chapéu que ficou atrás. José Manuel Coelho é convidado a sair do hemiciclo, mas decide não acatar a ordem e volta a sentar-se, onde ficou durante largos minutos. A sala acabou por ficar vazia e só nessa altura o deputado do PTP decide sair. Traz, numa das mãos, a imagem da agente de execução de penas que o condenou a pagar mais de 100 mil euros num processo de difamação. Já não é a primeira vez que José Manuel Coelho é notícia por motivos semelhantes. Em julho do ano passado, usou o megafone, depois de lhe terem fechado o microfone da sala, por ter ultrapassado o tempo que tinha para falar. O deputado mais mediático do Parlamento da Madeira foi em 2011, candidato à Presidência da República.